Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar pra você como eu gerei R$ 1.185,48 com vendas de infoprodutos. Na verdade, não é como afiliado, mas sim como produtor, ou seja, quem faz um produto e vende pela internet. Se você quer criar um produto digital e você queira vender pela internet e ganhar dinheiro com isso, eu vou falar pra você como você pode fazer nesse vídeo, tá? Eu vou dar umas dicas, na verdade, não seria uma videoaula passo a passo mostrando como você faz e tudo mais, mas futuramente eu posso até fazer também. O que seria? Esse vídeo, na verdade, eu vou mostrar que foi um ebook que eu vendi pra online, pra um determinado nicho, que eu tive vendas durante todo o tempo do ano de 2018. Eu fiz, na verdade, um produto bem baratinho mesmo, eu tive a intenção de fazer um teste de um nicho que eu estava trabalhando, já tenho uma certa autoridade, conhecimento, competência no que eu trabalho. E depois eu falei assim, eu vou fazer um produto aqui pra poder estar ganhando em cima disso também, tá? Com o meu conhecimento e assim estar expandindo meus ganhos pela internet. Aí eu peguei e falei assim, bom, eu vou fazer um ebook, né? Vou fazer um ebook ensinando, fiz um ebook top mesmo e eu vou falar pra vocês o que que seria. Eu fiz um ebook no qual eu passei dicas e técnicas de como vender pela internet em determinada plataforma e a pessoa vai lá e comprava o meu produto. Pra mostrar aqui na tela do computador, eu não vou mostrar qual produto, com certeza, né? Mas eu vou mostrar pra você que teve vendas diariamente não, né? Mas assim, constantemente, né? Porque é um nicho que é muito concorrido, mas muito, muito mesmo concorrido, só que eu consegui um espaço. E eu tenho certeza, se eu criar um curso top mesmo, um curso através de vídeo, eu vou vender muito mesmo esse curso. Futuramente, com certeza, eu vou criar, porém, nesse vídeo eu vou mostrar pra você que apenas um ebook você consegue ter um faturamento, gerar um valor desse aí, tendo vendas constantemente, sem você fazer ao nada. Você apenas cria um produto, um ebook, nesse caso meu aí, e eu deixei lá online e ele começou a vender no automático, no piloto automático. Não sei se você já ouviu falar nessa expressão, né? Piloto automático pela internet, mas é possível sim. Só que não é uma coisa assim, automática, automática, que você não vai fazer nada, mas sim você tem que criar uma estrutura, que no caso eu já falei constantemente aqui no meu vídeo, mas eu vou falar novamente aqui, vou mostrar no canal lá, no meu canal, né? No YouTube, e eu vou mostrar pra você como eu fiz vendas pela internet, tá? É uma dica, na verdade, assim não, é um passo a passo, tá? Deixando bem claro pra vocês. Mas eu vou mostrar aqui na tela do computador, ó, aqui são as datas de aprovação, tá? Eu vou descer aqui, ó, pra vocês, tá? 2009, 2018, só pra vocês verem aqui, ó. Ó, a primeira venda, quando eu fiz o ebook, nossa, foi uma coisa assim muito rápida, eu fiz o ebook e já vendeu. Então, ó, desde 2017, tá? Já foi vendendo, vendeu em 2018, 2018 inteiro ficou vendendo e depois 2019. Esse é um dos produtos que eu tenho, tá? Então, assim, não vou falar pra você, falar assim, ah, você faz só um produto. Não, você pega um determinado nicho e faz um produto nesse determinado nicho. Você pode fazer sobre um conhecimento, se, por exemplo, você tem um conhecimento de, sei lá, fotografia, você pode criar um ebook falando sobre fotografia, né, eu conheço um pouquinho, assim, de fotografia, sei lá, sobre exposição, sobre ISO. Você pode criar um ebook e vender criando conteúdos de qualidade pela internet. Já já vou falar um pouco mais de uma estratégia que você pode utilizar na internet que vai vender muito pra você, tá? Mas é assim, o que eu utilizei pra poder vender pela internet? Seria, claro, o ebook que eu criei aqui, mas também, não sei se você já ouviu falar sobre e-mail marketing. Não sei se você sabe, né, vou mostrar aqui pra você, ó. Eu tenho aqui, ó, o Lead Lovers, que é uma plataforma online que você consegue vender através de e-mail marketing. Ou seja, eu capturei os leads. O que é lead? São pessoas que se cadastram para consumir um conteúdo que você deu gratuitamente, só que em troca você recolhe o e-mail dela. Então, dessa forma, você recolheu o e-mail dela, ela vai pra sua lista de e-mail, e quando você captura essa lista de e-mail, você passa o e-mail, sendo ele através de broadcast, seja ele... Broadcast é o quê? Um e-mail eventual que você manda às vezes, assim, ou à parte, né? Você tem uma lista de e-mails lá, né? Uma sequência de e-mails, só que você, ah, eu quero mandar um e-mail falando uma oferta. Você manda a oferta nesse e-mail separado da sua sequência de e-mails, né? Depois você dispara esse e-mail e a pessoa vai lá e compra esse produto, tá ok? Então, isso daqui é uma das estratégias que é... Eu utilizei essa plataforma que eu já utilizo há muito tempo, que é o Lead Lovers. Eu tenho em diversos projetos, tá? Eu tenho dessa parte de marketing digital, eu tenho outros projetos aí espalhados pela internet, que eu vendo também, só que eu uso o Lead Lovers, tá? Que é o e-mail marketing que eu capturo, né? O lead, e depois eu pego e disparo e-mails pra pessoa, e as pessoas acabam comprando através de e-mail. Muitas pessoas falam assim, ah, não, esse negócio de e-mail marketing não dá, não sei lá. Pessoal, dá certo sim, é só você saber trabalhar muito bem, é só você estudar sobre copy e também você saber fazer oferta, tá? E conteúdo de qualidade. Você fazendo essa alternância de conteúdo de qualidade, sabendo sobre copy, mas também você fazer uma oferta usando copy também, aí o que é copy? Copyright é você persuadir a pessoa através de texto, tá? Então você envia esse e-mail e a pessoa acaba comprando de você, tá? Eu fui um valor mais ou menos de R$47, que é o meu produto lá, se vocês já viram, e também eu abaixava pra R$27, então assim, eu alternava, né? Eu fazia uma oferta, uma promoção, e depois eu voltava no valor também normal, digamos assim, né? E também eu usava a escassez, ou seja, eu falava que esse valor eu ia, digamos, aumentar, tá? Porque tinha muitas pessoas comprando e eu não ia conseguir dar conta de pessoas, tá? E realmente, eu tinha muita gente comprando o e-book e eu tive que aumentar o valor, e algumas pessoas compraram, assim, o quanto antes, digamos assim, né? Pra não aumentar esse valor até R$97, digamos assim, né? Então a pessoa vai lá e comprava no valor de R$47 e eu tinha um lucro maior. É mais ou menos essa forma que você tem que fazer, tá? É claro, você tem que estudar também essa questão de demanda, oferta, copywriting, você tem que saber também escrever um texto, né? Referente ao artigo, você tem que saber o que você tá falando também, né? Pra você não mandar qualquer e-mail pra pessoa. Então é dessa forma que você pode estudar. Não sei se você já sabe, eu trabalho com o meu YouTube, tá? Essa estratégia não foi utilizada nesse YouTube, mas se foi utilizada em outro canal no YouTube, eu utilizei, né? Eu fiz um canal no YouTube pra esse nicho e depois eu vendi através de vídeos, tá? Eu criei conteúdos como esse aqui que eu falo sobre marketing digital e depois a pessoa foi lá e consumiu o conteúdo na internet, né? Através de vídeo e acabou comprando através desse vídeo. Então é bem dessa forma aí que você pode fazer esse conteúdo de qualidade através de vídeo, tá? Outra coisa que eu utilizei, eu vou falar a plataforma, mais ou menos como eu fiz, tá, pessoal? Não vou falar pra você passo a passo, né? Porque vai ficar um vídeo muito longo. Por exemplo, eu utilizei também a estratégia do Instagram. O que eu queria fazer, ó? Por exemplo, eu vou mostrar aqui pra você, ó. Eu vou mostrar a estratégia de imagens que, no caso, você posta, tá? Uma imagem no Instagram, tá? Uma imagem nessa resolução, assim, que é quadrado, digamos assim, tá? Você tem vários aplicativos que você pode utilizar também, né? Através do seu celular pra você estar postando. O que eu fiz? Eu falei sobre um determinado assunto, por exemplo, marketing digital, né? Eu falei assim, ó. Cansei de ganhar apenas em real como afiliado. Agora a moda é ganhar dinheiro em dólar. Digamos assim, eu peguei, mostrei, né? Alguns resultados em dólar. E depois eu falo pra pessoa, pra ela acessar o link na bio, pra ela poder ter acesso ao, sei lá, ao e-book ou aos conteúdos a mais, se ela querem saber mais sobre determinado assunto, que é o nicho que eu estou vendendo esse e-book, tá? Aí a pessoa foi lá, clicou nesse link da minha bio, tá? E o que que eu fiz? Eu coloquei o e-book, no caso, né? Eu coloquei um e-book pra pessoa fazer o download, digamos assim, comprando o produto. Coloquei o meu canal no YouTube, né? Que a pessoa foi lá, entrou, consumiu o conteúdo. Depois também na descrição do canal no YouTube, em cada vídeo do canal no YouTube, tinha também o link pra ela comprar o e-book. Beleza, ela foi lá e comprava, se ela não comprar através da minha lista de e-mail, ela pode comprar através dos meus vídeos no YouTube. E também ela pode comprar através do Instagram. Então no caso daí, por exemplo, colocava o link, né? Pra poder ela se redirecionar na minha página de vendas. Então é mais ou menos dessa forma. E é claro, eu coloquei também ela pra poder estar falando comigo no WhatsApp também. Ela vai lá, entra em contato comigo e fala no WhatsApp, sobre determinado nicho lá, o que ela quer saber sobre esse assunto. Então é mais ou menos dessa forma que você pode utilizar estratégias. Pessoal, é o seguinte, tem muita gente falando assim, ah, não consigo fazer vendas pela internet, eu não consigo utilizar a internet pra poder vender. Eu já usei Facebook, Instagram, blog, e-mail marketing, YouTube. Cara, ela fala que utilizou um monte de coisa, só que ela não tá tendo resultados. Aí algumas vezes eu pergunto pra pessoa, né, o que ela fez e tal, só que ela não fez na minha estrutura. Pessoal, olha o tamanho da minha estrutura que eu fiz. Isso demanda tempo, demanda você colocar em prática o que você está aprendendo também. Não é assim, o dinheiro cai do céu, tá? Você tem que criar uma estrutura no qual ele se vende sozinho. Então assim, você criando a sua página no Instagram, página não, seu perfil no Instagram, a sua página pode ser até mesmo no Facebook, pra você utilizar algumas estratégias também. Até mesmo, não sei se você já ouviu falar sobre estratégia de mini-chat, que é o chat automático, no boot, né? É um boot que fala lá na sua página do Facebook, e você pode estar respondendo a pessoa no modo automático também, e a pessoa acaba comprando o seu produto também, tá? Então é dessa forma que mais ou menos você pode falar com a pessoa. Daí, beleza. Você fala com ela através da sua página do Facebook, você tem também o canal no YouTube, você pode criar um conteúdo através de e-mail também, e-mail marketing, você pode enviar e-mails avulsos, digamos assim, pra poder fazer uma oferta pra pessoa também, você pode criar esses conteúdos e a pessoa vai lá e compra. Então, você pode falar através do WhatsApp também, a maioria deles são ferramentas gratuitas, que você pode utilizar e você pode vender pela internet. Então, pessoal, não é uma questão de que, ah, uma plataforma não funciona. Não, é tudo um conjunto. Você tem que criar uma estrutura online, no qual ele, digamos, roda no piloto automático, e você consegue fazer vendas igual eu fiz esse produto. Foi um produto que eu vendi o ano de 2018 inteiro, pessoal, num piloto automático, praticamente. A pessoa ia lá, comprava, e assim, praticamente, é uma vez ou outra que eu ia lá no meu e-mail fazer uma oferta, né? E depois a pessoa ia lá e comprava. Eu, claro, criava conteúdo de qualidade pro meu canal no YouTube, eu criava algumas imagens no meu Instagram, que é um Instagram voltado a esse nicho também. Eu criava e-mails também, uma sequência de e-mails. Não vou falar que foi tudo no automático 100%, mas eu criei uma estrutura, eu criei uma sequência de e-mails, eu criei uma página no Facebook também, se isso vocês querem criar também, se bem que eu falei alguns dias atrás também, que não é exatamente você criar somente conteúdo na página do Facebook. Você pode utilizar a sua página do Facebook pra poder atrair tráfego também, que também é uma estratégia que eu utilizei, que é muito legal também, utilizar também aquele Manichat, né? Que eu acabei de falar pra vocês. Se você não sabe o que é Manichat, como utilizar essa plataforma, vou deixar também o link aqui na descrição pra você saber como fiz essa estratégia, toda essa estrutura aí online, pra que você possa estar aplicando também e vender produtos como esses também. Se você queira ser produtor aí, e você queira vender pela internet, e-book, seja qualquer outro tipo de nicho, pessoal. Você pode explorar, são diversas formas de você explorar pela internet pra vender online. Então, essa é uma estratégia que eu utilizei da minha forma, tá? Então, assim, foi uma forma que eu achei, que eu criei, que dá certo pra mim, né? Que deu certo, muito certo, na verdade. Mas existem diversas outras estratégias. É claro que existem estratégias que não dão certo e, dessa forma, você tem que saber quais não dão certo. Então, se você não sabe qual que não dá certo, vou deixar um link aqui na descrição daqueles que dá certo e que não dá certo, tá? Então, é só você clicar no link na descrição e você saber como você pode estar vendendo pela internet com as melhores formas de você estar aplicando e aí vendendo como afiliado ou até mesmo produtor, tá? Então, esse aqui foi um vídeo, não sei se foi rápido, né? Na verdade, foi um pouquinho demorado. Então, imagina se eu estivesse colocando passo a passo. Então, ia ser muito mais demorado. E é por isso que eu falei pra você que seriam umas dicas, umas estratégias, né? Que eu estaria passando aqui bem rápido, bem por cima mesmo, pra você entender o processo de como você pode vender pela internet como afiliado ou produtor também através do marketing digital, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais de como você vender pela internet como afiliado ou produtor através de infoprodutos. Você pode vender também, na verdade, você pode escolher produtos físicos através da Monetize e assim ganhar como afiliado da Monetize de produtos físicos, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo que eu acabei bolando aqui. Falei, cara, como que eu posso falar pra essa galera aí de uma forma bem rápida, bem sucinta e elas possam entender como elas podem estar vendendo, criando uma estratégia online, uma estrutura online e assim ter vendas todos os dias sendo como afiliado ou também como produtor, tá ok? Galera, esses dias eu acabei vendo aí alguns vídeos meus que acabei subindo também. Eu quero deixar um recado pra vocês aí que eu subi um vídeo na internet subi vários, na verdade, e eu vejo que muitas pessoas dão like, né? Mas não comentam também ou até mesmo muitas pessoas visualizam o vídeo e não deixam like também e nem comentam. Eu quero pedir encarecidamente pra vocês se vocês gostam desse conteúdo aí que eu estou postando na internet deixe seu like deixe seu comentário embaixo também porque assim eu vou saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. É uma métrica mais ou menos que eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo e também ele dá um certo ânimo pra criar cada vez mais conteúdos pra você. E se você tem alguma ideia alguma dúvida também deixe seu no comentário porque isso também deixa uma ideia pra estar criando mais conteúdos pra você. e isso me faz criar mais e mais conteúdos aqui no meu canal no YouTube porque eu não sei se você sabe mas nem sempre eu estou empolgado pra criar vários conteúdos todos os dias aqui no meu canal no YouTube. Mas você deixando conteúdo você deixando seu like aí também isso me deixa mais animado pra criar conteúdos pra vocês porque, olha, eu não estou ganhando nada pra poder estar ganhando assim tipo milhares de reais pra estar criando um vídeo aqui no canal no YouTube mas você deixando seu like você deixando seu comentário eu sei que estou ajudando muitas pessoas e isso me deixa muito animado. Então é isso que eu quero deixar pra vocês esse recado. Se você está assistindo esse vídeo se você gostou desse conteúdo que eu deixei pra você deixe seu like não custa nada mas também deixe seu comentário aí embaixo porque eu sei que você vai deixar um comentário construtivo até mesmo se for um hater aí eu não vou nem dar conta pra ele vou deixar de lado haters mas se você é uma pessoa que considera o meu trabalho deixe seu comentário deixe sua dúvida também embaixo e eu vou estar criando mais e mais conteúdos através de vídeo aqui no meu canal no YouTube tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado então deixe seu like e o seu comentário então eu fico por aqui também um forte abraço Diogo Mitsuda e não se esqueça link na descrição pra vocês saberem mais como você vender como afiliado ou produtor no marketing digital tá ok? Um forte abraço Diogo Mitsuda fiquem com Deus tchau 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 Tchau